Olá, eu sou o Renato e esse aqui é o vídeo sobre meus equipamentos. Pra começar, a câmera principal, que é a que eu mais uso, que é a que tá me filmando agora, é a Sony A7S II. Eu gosto dela porque ela é muito boa em situações de baixa luz, ela filma em 4K, ela é uma full frame, ela também tem a opção de 120fps em 1080p e além disso ela grava em S-Log, S-Log2, S-Log3, que é um formato flat que dá um dynamic range muito grande e dá uma qualidade de imagem muito boa. Eu tenho 3 lentes, a primeira é a 24-70mm f4, a segunda é a 70-300mm f4.5 até 5.6 e a 50mm é 1.8, as 3 da Sony. A ideia da 24-70mm e da 70-300mm é ter de 24 até 300mm numa boa qualidade de imagem, mas não numa abertura muito grande. Porque se eu for comprar as lentes 2.8 vão ser o dobro do preço. Mas mesmo assim, essas lentes tem uma excelente qualidade de imagem. E a ideia das 50mm que eu acabei de comprar é ter uma abertura maior quando eu precisar ou de mais luz ou quando eu quiser fazer um bokeh mais bonito. Minha segunda câmera é a GoPro Hero 5. Ela é a prova d'água sem capinha e ela tem uma qualidade de áudio muito boa. E eu também tenho o gimbal pra ela, vou dar uma demonstração aqui. Ah, ligou. Aí pronto, conectou. Beleza. Então, esse aqui é o gimbal. Como vocês podem ver, ele estabiliza muito a imagem. Ele é instantâneo o funcionamento dele. Então, você liga e ele já começa a funcionar. Diferente de vários gimbals que você leva 5, 15 minutos, dependendo do gimbal. Você consegue uma imagem bem estável com ele. Ele tem aqui as funções de você ligar e desligar a GoPro. Começar a gravar os modos da GoPro próprio no gimbal. Pra você não ficar precisando apertar o botão na GoPro. Entrando na parte de áudio, eu tenho o Rode VideoMic Go. Que é um microfone bom, porque quando você coloca a câmera perto do assunto que está fazendo barulho, ele pega um áudio limpo. Se você deixar um pouco longe, ele já pega bastante ambiência. Mas ele é bom porque ele te segura. Então, é uma qualidade muito superior ao microfone da câmera. E ele está direcionado para o assunto. Então, às vezes, quando eu tenho que fazer alguma coisa na correria, eu só coloco ele ali que eu sei que vai ficar razoável, pelo menos não vai ficar aquele áudio que eu tenho que jogar no lixo a imagem, porque o áudio ficou ruim. O próximo equipamento de áudio que eu tenho é esse gravador externo aqui, o Zoom H5. Eu estava usando ele para gravar o vídeo, mas aí acabou a pilha. Sim, ele usa pilha. E aí eu tive que começar o vídeo desde o começo, para ninguém perceber a diferença do áudio. Eu uso ele quando eu preciso de uma qualidade de áudio melhor. Mas eu também tenho esse lapelo aqui, ó. Aí eu me ferrei editando o vídeo agora, porque eu vou ficar com aquele fone de ouvido ali em cima. O lapelo é bom porque ele fica perto da boca, pega pouca ambiência e tem uma qualidade de áudio muito boa. Nesse caso aqui, ele está ligado direto na câmera, porque ele tem essa função ou na câmera ou no gravador e ele vem com um adaptador para você ligar no celular também. É o ATR3350 da Agile Tecnica. Bom, o próximo equipamento é o meu drone. É o Mavic Pro. Antigamente eu tinha o Phantom 4. O Phantom 4, ele é muito bom. A qualidade de imagem dele é excelente. Mas ele é um trambolho para você carregar. Então, eu acabei optando pelo Mavic, porque ele cabe numa bolsinha com três baterias, mais o controle, mais o carregador, nessa bolsinha desse tamanho aqui. Então, enquanto o Phantom, a case era enorme. Era do tamanho dessa mochila aqui. O Phantom era mais ou menos o tamanho dessa mochila aqui. E não era uma mochila, era uma maleta de você carregar assim. Então, pela portabilidade, eu optei por ficar com menos qualidade. Rimou. E a mochila que eu mostrei aqui agora há pouco, eu gosto dela porque ela é muito grande. Ela tem as divisórias para pôr equipamentos. Ela é resistente e ela tem uma capa que ela fica à prova d'água. Cadê as imagens, aberto? As imagens. E aí, pronto. Os equipamentos estão livres da chuva. Se bem que aqui em Los Angeles não chove nunca. Próxima coisa são os cartões SD que eu guardo nessa caixinha aqui. Aqui não estão todos. Mas eu sempre opto por usar cartões de muita velocidade, então 90, 80 MB por segundo. Então, eles deixam eu gravar em 4K, em slow motion, por isso que eu tenho eles. E eu também tenho dois cartunzinhos de 2 GB que é para eu gravar áudio no gravador, que são cartões mais simples e não precisam ser bons mesmo. Há um extra aqui, que é tipo um equipamento, não exatamente, mas é muito legal também. Isso aqui é uma tomada de viagens, mas também serve aqui em casa quando eu preciso de uma tomada. Então, se eu quiser ligar várias luzes, eu tenho isso aqui. Ele é bom porque ele é melhor do que uma régua de extensão, porque um não fica batendo no outro igual uma régua faz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba Renato de Aprado, underline, para você ver minhas fotos periodicamente. Mas se você quiser ver elas em alta resolução, aí é 500px Renato Dancieri. Assista esse vídeo aqui, passando pelo lado que foi da reforma do meu quarto. Está muito legal também. Falou! Se inscreva no canal.